Estou aqui fazendo a coluna, fazendo esfera pública, de casa, em isolamento, como recomenda a Organização Mundial da Saúde e também o Ministério da Saúde. E óbvio, o comentário de hoje não tem como ser diferente. O avanço do coronavírus em todo o mundo e também aqui no Brasil. Os próximos dias, o final de semana e especialmente a próxima semana, vão ser bastante decisivos. O crescimento na curva de contágios e também o estabelecimento do número de mortos nos próximos dias vai acabar auxiliando os governos, caso do governo do Rio Grande do Sul, comandado pelo Eduardo Leite, a sustentar o discurso de que neste momento a melhor saída é o isolamento e as restrições de atividades, tanto de trabalho quanto, obviamente, atividades sociais. Há uma pressão muito grande em relação ao governo gaúcho, governo de outros estados e também em relação aos prefeitos que vêm adotando essas medidas por parte de setores, entre eles, ala do setor empresarial que temem o impacto que já se sente na economia em função do coronavírus. Por ora, apesar de todo o embate político e de números entre questões envolvendo saúde e economia, a melhor ferramenta, segundo especialistas, é o isolamento. E, infelizmente, o que a gente vai ver na próxima semana, segundo projeções, é o crescimento de contaminados, o crescimento de casos e o crescimento do número de óbitos. Isso vai reforçar o discurso e vai reforçar as posições, tanto do governo do estado quanto de prefeituras. As cobranças devem ser amenizadas e o isolamento deve, sim, ser seguido. Pelo menos pelos próximos dias. O decreto do governador Eduardo Leite, o último deles, estabeleceu o dia 15 de abril. Até lá, o governo vai, obviamente, avaliar os números, mas também preparar o sistema de saúde do Rio Grande do Sul para conseguir atender minimamente as pessoas que vão precisar de hospitalização. E sempre vale reforçar o recado. Quem puder, fique em casa. Legenda Adriana Zanotto